A doação de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano é um procedimento que permite a continuidade da vida para milhares de pessoas que sofrem com alguma doença ou alguma enfermidade irreversível, crônica ou aguda. O tratamento consiste na substituição de um órgão ou de um tecido doente por outro sadio de um doador vivo ou falecido. Eu conversei com um especialista para saber as regras. Antes de tomar a decisão de doar um órgão, é preciso que as pessoas se informem. É para falar sobre esse assunto que eu converso com o Dr. Omar Lopes Cansado Júnior, do MG Transplantes. Dr. Omar, a pessoa precisa deixar registrada a sua intenção de se tornar um doador? Não, hoje em dia a pessoa não precisa deixar nada por escrito registrado que seria um doador. A doação depois da morte, ela depende da família. A família que deve doar os órgãos e é a família que é solicitada essa doação depois da morte. Agora, há restrições também quando acontece a doação entre vivos. Tem alguns limites a serem respeitados, inclusive parentesco? Sim. A gente pode ter doação depois de morto ou a doação em vida, que a gente pode doar alguns tipos de órgãos. Por exemplo, o rim, um pedaço do fígado, um pulmão. Mas, para ser um doador vivo, é necessário que o doador seja um parente até quarto grau na linha sucessória do receptor. Ou também nós podemos ter um doador não aparentado. Nesse caso, é preciso que haja uma liberação pelo conselho de ética da instituição onde vai ser realizado o transplante. E uma liberação também judicial para que esse transplante seja realizado. E o transplante pode ser cancelado em algum momento, tanto pelo doador vivo, como também pela família do falecido que será o doador? Pode. O doador vivo, ele pode cancelar a sua doação, ele pode desistir da doação em qualquer momento do processo. Da mesma maneira, a família também pode desistir da doação daquele paciente que morreu em qualquer momento daquele processo. E agora falando da parte médica, os médicos, de acordo com o seu código de ética, também tem alguns procedimentos que são vedados. O que eles não poderiam fazer nessa situação? Olha, a primeira coisa mais importante é que não pode haver comércio de órgão. Então, o processo todo, ele tem que ser muito claro e acessível a todas as pessoas que estão envolvidas. O médico, principalmente, ele não pode fazer parte de nenhuma equipe de transplante ou de captação e fazer o diagnóstico de morte encefálica ou participar do diagnóstico da morte encefálica daquele paciente que está morto. No caso de doador vivo, o médico, ele é responsável por zelar pela qualidade de vida e pelo risco de vida daquele doador vivo. Então, ele tem que se cercar ou ele tem que oferecer a maior possibilidade de segurança para aquele doente, fazendo todos os exames necessários para que aquele paciente não entre em risco a sua vida. Muito obrigado pela sua ajuda. Voltamos ao estúdio.